Olá, bem-vindo ao canal Academia Furacão. Temos mais uma notícia rápida sobre nosso querido clube. Goleiro do Atlético lidera a ranking mundial de goleiros. Bento, do Atlético Paranaense, é o goleiro com mais defesas praticadas entre as principais ligas do mundo, segundo o ranking do Sofascore. O goleiro, de 23 anos, é líder em defesas no mundo entre todos os 3.210 goleiros da nossa base de dados desde que virou titular do Atlético, publicou o perfil no Twitter do Sofascore Brasil. O goleiro tem 37 jogos, 36 gols sofridos, 129 defesas, 78% de bolas defendidas e um pênalti defendido em três cobranças, com nota média 7,08 no ranking do Sofascore. Nascido em Curitiba, Bento Matheus Krepsky foi revelado na base do Atlético. Estreou como profissional em 2020, no empate em 1 a 1 com o River Plate, pela Libertadores. Na época, era o reserva de Santos. Com a venda de Santos para o Flamengo, em 2022, Bento virou o titular e soma 37 jogos na temporada, sendo 21 pelo Brasileirão, 10 pela Libertadores e 6 pela Copa do Brasil. No ranking do Sofascore do Brasileirão, Bento tem nota média 7,07. Para entrar no ranking do Sofascore, é preciso ter disputado pelo menos metade da competição. Entre os goleiros que cumpriram essa meta, Bento é o oitavo da competição, atrás de Cássio, Tadeu, João Paulo, Weverton, Walter, Gatito Fernandes e Daniel. Espero que tenha gostado. Peço que dê um like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. Voltaremos com novas notícias. Tchau. A CIDADE NO BRASIL